Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Testamento público que não foi assinado por tabelião não tem validade. Indenização da lei Ferrari pode ser afastada quando montadora não observa regime de penalidades gradativas. Você vai ver também. Após ataque hacker, STJ aperfeiçoa a forma como o tribunal trata a segurança da informação. E mais, ministro Sérgio Cuquina é o novo ouvidor do Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias começa agora. Em novembro, o Superior Tribunal de Justiça sofreu o pior ataque hacker já realizado contra a rede de tecnologia da informação de uma instituição pública brasileira. Por 24 horas, o ambiente de rede não pôde ser manipulado para preservar as provas do ato criminoso. O sistema saiu aqui. No dia 3 de novembro, o Superior Tribunal de Justiça sofreu o pior ataque cibernético já empreendido contra uma instituição pública brasileira em termos de dimensão e complexidade. Teve uma interrupção das transmissões de todas as sessões de julgamento. Então, aí nós começamos a verificar o que podia ter sido. Aí fomos nas verificações normais que a gente faz, verificar se a rede está funcionando, se os links estão ok. E acabamos identificando que existiam problemas nos nossos servidores. Quando nós fomos ver, os servidores estavam inoperantes. Então, a partir daí, a gente já começou a ter uma suspeita de que poderia ser um ataque hacker ao tribunal. De forma rápida, a equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do STJ identificou o ataque. Os servidores virtuais, que controlam a comunicação dentro do tribunal, como redes e arquivos, tinham sido criptografados. Uma das primeiras ações do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, foi comunicar o ataque à Polícia Federal e ao Comando de Defesa Cibernética do Exército. As autoridades iniciaram uma investigação sobre o caso. Nas primeiras 24 horas após a invasão, o sistema teve que ser isolado para a perícia e evidências foram coletadas para ajudar nas investigações. Só depois disso, uma equipe de 50 servidores do STJ deu início ao trabalho de reconstrução da rede e restabelecimento dos sistemas. Um processo delicado que exigiu dedicação e parceria com empresas nacionais e internacionais. Era um momento em que a gente não podia se cansar. Então a gente tinha o nosso pessoal trabalhando praticamente 24 horas por dia aqui dentro do tribunal. A gente não tinha tempo para perder e não podia tomar nenhuma decisão errada. A gente tinha mais ou menos 50 servidores da casa envolvidos aqui. A gente tinha mais de, talvez, 7 ou 8 fabricantes diretos também atuando dentro. De um lado, a Polícia Federal investigava a autoria e os efeitos do ataque. Do outro, a equipe de TI do tribunal trabalhava para colocar o sistema do STJ no ar novamente. Enquanto isso, a corte continuou operando em regime de plantão. De 4 a 9 de novembro, o plantão judiciário da presidência assegurou a análise dos pedidos de medidas urgentes encaminhados à Casa da Cidadania. Durante esse período, foram encaminhados para a presidência do STJ 296 processos. Todos medidas urgentes, como liminares em habeas corpus, que não poderiam ser adiadas. Seis dias após o ataque, no dia 9 de novembro, o sistema Justiça foi restaurado, o que possibilitou a retomada das sessões de julgamentos. No dia 10, a distribuição de processos a todos os ministros foi restabelecida e os prazos processuais voltaram a fluir. A justiça é emblemática para nós, porque a partir daquele momento, qualquer ministro que quisesse proferir uma decisão estaria apto a isso. Mas aí todo o ecossistema de interação com a comunidade jurídica, seja as integrações com os outros tribunais, com os advogados, os peticionamentos, eles vieram subindo na sequência. A Polícia Federal continua com as investigações. No dia 19 de novembro, a recuperação dos sistemas foi concluída e as atividades da corte retomadas com segurança, trabalho remoto e presencial. Além das ações internas de reestruturação, o STJ aumentou a segurança de dados, que está passando por aprimoramento constantemente. Com certeza foi o maior ataque. Por quê? Porque nunca um órgão da justiça ficou paralisado tanto tempo. Então, só isso daí já denota ser o maior ataque cibernético da justiça brasileira. As interações que a gente teve pessoalmente aqui do corpo técnico, tanto com o ministro-presidente que esteve aqui, quanto com o diretor-geral, foram muito positivas no sentido de não trazer mais uma ansiedade. A gente sabe da pressão e da relevância institucional que o STJ tem no cenário nacional, mas o que a gente precisava fazer para reestabelecer o ambiente do tribunal e reestabelecer isso com segurança, dentro das melhores práticas, foi realizado. Todo o trabalho de recuperação da rede de informática e as medidas adotadas no tribunal foram amplamente divulgadas por meio de comunicados disponibilizados diariamente pela equipe de comunicação do STJ. A ideia era justamente dar toda a transparência ao processo. Até tudo ser normalizado, bastava acessar o site, as redes sociais do tribunal ou a rádio e a TV Justiça para acompanhar tudo o que estava acontecendo. O STJ não se intimidou e superou com a participação e o apoio de empresas e instituições. O desafio que se impôs, judiciais, executivo e legislativo, se fizeram presentes para prestar solidariedade e auxiliar o tribunal da cidadania a enfrentar a crise que se apresentou, numa demonstração robusta de que as instituições do Estado brasileiro não se curvam nem se intimidam diante de ataques que pretendem atingir os sólidos alicerces da democracia brasileira e da cidadania. Como você viu, todos os trabalhos de restabelecimento dos sistemas do STJ foram concluídos. Como foi amplamente divulgado nos canais de comunicação do STJ para restabelecer os sistemas, a equipe de TI do tribunal contou com o apoio de oito fabricantes de tecnologia e três empresas que atuaram como consultoras. A Polícia Federal apura o caso. O Comando de Defesa Cibernética do Exército e do Serpro colaboram com as investigações que correm em sigilo. E veja no próximo bloco, testamento público que não foi assinado por tabelião não tem validade. Eu volto em instantes. O Facebook do Superior Tribunal de Justiça traz uma notícia importante. Vamos ver aqui no nosso telão, calendário 2021, resolução altera dias das sessões de julgamento das turmas do STJ. A partir do próximo ano, as seis turmas do tribunal realizarão suas sessões ordinárias de julgamento nas quatro primeiras terças-feiras de cada mês. No caso das sessões e da corte especial, não houve mudança. Quer saber mais? Acesse o site do STJ. Agora vamos conferir os principais julgamentos da corte na última semana. O presidente do tribunal suspendeu uma liminar que impedia a regularização de uma área para moradias populares no Distrito Federal. Para o ministro Humberto Martins, a comunidade local estava sendo prejudicada com o impedimento da prestação de serviços públicos essenciais na região. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão da 16ª Vara Federal do Distrito Federal que impedia o poder público de registrar o parcelamento de uma área destinada a famílias de baixa renda beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida. A questão envolvia a possibilidade de regularização e promoção de melhorias urbanas no Itapuã Parque, na periferia do DF, que engloba mais de 12 mil unidades habitacionais e mais de 40 mil pessoas. A área passou por desapropriação por interesse público e o processo foi extinto. Mas o espólio do suposto proprietário particular de parte da área apelou e o juízo determinou em liminar que o cartório fizesse constar no registro do imóvel a existência da disputa judicial. Durante o processo, parte da área foi ocupada irregularmente por pessoas de baixa renda e em outra parte, denominada Itapuã Parque, o governo do DF decidiu implantar um parcelamento para oferta de moradias do Minha Casa Minha Vida. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve parcialmente os efeitos da liminar, impedindo que o governo distrital promovesse o registro do parcelamento urbano. Contra esta decisão, o DF entrou com um pedido de suspensão de liminar no STJ. O governo distrital alegou que a situação processual impede o poder público de realizar obras e outras melhorias no local, como a demarcação de lotes e a instalação de unidades de saúde, escolas e outros serviços públicos. Segundo o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o governo do DF demonstrou a urgência da questão e o prejuízo sofrido pela comunidade do local. O ministro afirmou que ficou configurada grave lesão à ordem pública, porque a decisão do juízo federal impossibilitou que a administração pública pudesse promover o desenvolvimento da região, carente de serviços públicos essenciais. Com a decisão do ministro Humberto Martins, a liminar da 16ª vara fica suspensa até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação que discute a propriedade das terras. A deputada federal, Joyce Hasselman, vai ter que indenizar ex-senadora por ofensas durante cobertura do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A decisão é da quarta turma do STJ. A quarta turma do STJ condenou a deputada federal, Joyce Hasselman, a indenizar a ex-senadora Maria Regina Souza, atual vice-governadora do Piauí, por insultos quando Joyce trabalhava como jornalista. O caso aconteceu em 2016, durante a sessão de julgamento do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Joyce Hasselman gravou o pronunciamento da ex-senadora Maria Regina Souza e divulgou o vídeo em redes sociais, se referindo a parlamentar com uma série de comentários ofensivos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve sentença de primeira instância, que julgou improcedente o pedido de indenização, por entender que os comentários emitidos pela jornalista não justificariam a condenação por danos morais apenas por serem contrários aos interesses da ex-senadora. Mas ao analisar o caso no Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que as liberdades de informação, de expressão e de imprensa não são direitos absolutos. Existem limites na Constituição e na legislação do país. Com base em precedentes do STJ, o ministro ressaltou que os direitos à informação e à manifestação de expressão por meio da imprensa devem observar requisitos como o compromisso ético com a informação verossímil, a preservação da honra e da imagem da pessoa e a vedação à crítica jornalística caluniosa ou difamatória. Para os ministros da quarta turma, Joyce Hasselman ultrapassou a margem tolerável de crítica e promoveu um ato de zombaria e menosprezo contra a ex-senadora. A indenização foi fixada em R$ 40 mil, com base em processos semelhantes e na gravidade das ofensas. Ao analisar recurso de uma concessionária, os ministros da terceira turma decidiram que a indenização da Lei Ferrari pode ser afastada quando montadora de veículos não observa regime de penalidades gradativas. A Lei de 1979 define as regras de concessão comercial do mercado automotivo. Os ministros da terceira turma do STJ, por unanimidade, mantiveram um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu a culpa recíproca de uma concessionária e uma montadora de veículos pela rescisão do contrato entre elas e as dispensou do pagamento das indenizações previstas na Lei Ferrari, que disciplina as regras para comercialização de veículos automotores no país. A Lei Ferrari estabelece as regras gerais, mas também é necessário que sejam realizadas as convenções das marcas para fixar aquelas regras mais específicas que vão regular a relação entre o distribuidor e o fabricante, como por exemplo, o prazo de vigência da concessão, o distanciamento entre as concessionárias e, principalmente, uma gradação de penalidades, de forma que aquela concessionária que eventualmente cometer alguma falta deve sofrer inicialmente uma advertência, num segundo momento uma multa e, num terceiro momento, diante de um fato mais grave, a eventual rescisão do contrato, pondo fim antecipadamente àquele prazo de concessão para comercialização de determinada marca. De acordo com os autos, durante a concessão para revenda de automóveis e prestação de serviços, as infrações contratuais praticadas pela concessionária foram consideradas graves o suficiente para provocar a resolução do contrato. Mas a montadora não observou o regime de penalidades gradativas previsto em lei. No recurso ao STJ, a concessionária argumentou que a declaração de culpa recíproca não justificaria o afastamento das indenizações e pediu que fosse assegurada a apuração do valor indenizatório de cada uma das partes. A montadora, em um outro recurso especial, sustentou o direito a ser indenizada, mesmo que a rescisão do contrato não tenha sido precedida da aplicação gradativa das penalidades. No STJ, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entendeu que a aplicação de penalidades gradativas é condição indispensável para a resolução do contrato de concessão por infração contratual, independentemente de prévia regulamentação por meio de convenção da marca. O magistrado destacou que, como o TJSP entendeu serem graves as infrações praticadas pela concessionária, não há como afastar a culpa dela pela resolução do contrato e que a concessionária só negou documentos ao perito durante a fase instrutória do processo. Dessa forma, conceder indenização à concessionária soaria como um prêmio à deslealdade processual, o que é de todo incompatível com o nosso sistema jurídico. A turma negou provimento aos dois recursos especiais. Em outro julgamento, os ministros da terceira turma não aceitaram cumprimento de testamento público que não foi assinado por tabelião. Vamos entender o porquê. A terceira turma do STJ entendeu que, embora a jurisprudência do tribunal admita que para a preservação da última vontade do autor do testamento é possível flexibilizar alguns requisitos formais no registro do documento, a assinatura do tabelião ou do substituto legal é indispensável para assegurar a validade do testamento. O caso teve origem na Paraíba, quando a irmã de uma mulher que faleceu fez um pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento público. De acordo com o documento, a falecida teria deixado todos os bens para as irmãs, mas o viúvo apresentou um testamento registrado em cartório 19 dias antes da alegação da irmã, no qual somente ele era apontado como beneficiário. Por falta de assinatura do tabelião, o juiz julgou improcedente o pedido da irmã. O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve o entendimento e afirmou que sem a assinatura de um tabelião ou substituto legal, o documento não poderia produzir efeito jurídico. E observou ainda que haviam evidências de falsificação da assinatura da falecida. A irmã recorreu ao STJ. Disse que a divergência da assinatura ocorreu porque a mulher tinha um tumor cerebral e teve a coordenação motora comprometida. Defendeu ainda a possibilidade de flexibilização do rigor formal em respeito à vontade do testador. O relator, ministro Moura Ribeiro, destacou que o responsável pelo cartório tem fé pública e a assinatura dele é imprescindível para a manifestação da última vontade daquele que morreu como forma de evitar nulidades e garantir segurança jurídica. A terceira turma seguiu o voto do relator. Quem quiser acompanhar os casos julgados pela Corte Especial do STJ conta com o informativo Sessão em Foco. Ele é publicado a cada 15 dias às quintas-feiras após a corte. Aponte para o QR Code que está aparecendo aqui na tela para acessar a última edição do Sessão em Foco que traz o resumo dos principais debates da sessão do dia 18 de novembro. E no próximo bloco você vai ver STJ tem novo ouvidor. E mais! Tribunal lança aplicativo CPE Mobile. Não saia daí! Eu volto já! O STJ tem um novo ouvidor. O ministro Sérgio Coquina ocupará o cargo pelo próximo ano. Vamos conferir como foi a posse. Em uma cerimônia reservada na presidência do STJ com a participação de ministros da corte por videoconferência o ministro Sérgio Coquina tomou posse como novo ouvidor do tribunal. A ouvidoria do STJ é um canal de comunicação com o cidadão. As dúvidas, sugestões e denúncias recebidas são uma ferramenta que o tribunal usa para melhorar os processos e reavaliar a qualidade dos serviços prestados. A importância da ouvidoria é uma importância no sentido de obter informações de receber reclamações, de receber orientações de receber ao mesmo tempo críticas construtivas no sentido de melhorar a prestação jurisdicional mas sobretudo os serviços do Tribunal da Cidadania. O ministro Coquina vai substituir a ministra Suzete Magalhães que exerceu a função desde novembro de 2019. Ela foi a primeira ministra a ocupar o cargo no STJ e sob seu comando, a ouvidoria recebeu mais de 6.400 demandas e 136 pedidos pelo sistema de informação ao cidadão com a participação de quase 75 mil usuários nas pesquisas de satisfação do tribunal. Sérgio Coquina é ministro do STJ desde fevereiro de 2013. Ele foi escolhido para ser ouvidor pela Corte Especial do Tribunal e fica no cargo pelo próximo ano. Sobre a gestão como ouvidor, o ministro diz que pretende dar continuidade ao trabalho da ministra Suzete, além de ampliar o diálogo com outros órgãos. Dentro de um ambiente de muito diálogo, também de muito contato com as congêneres de outras unidades judiciais do país, para que a gente possa buscar, a partir da experiência de cada ouvidoria, em cada tribunal, nos diversos tribunais, buscar, buscar mecanismos que possam ser aplicados também por nós. Eu acho que o judiciário, a gente não pode perder a dimensão de sua unidade. E essa unidade faz com que devamos permanentemente buscar essa interação. E olha só que praticidade para fazer pesquisas de jurisprudência e consultar processos de forma rápida e personalizada, onde você estiver, o Tribunal lançou o aplicativo CPE Mobile. Imagine a facilidade de poder peticionar eletronicamente, visualizar e gerenciar de maneira personalizada arquivos e peças processuais. E ainda consultar processos e fazer pesquisas de jurisprudência. Tudo isso na palma da sua mão. Esse novo conceito já é realidade no Tribunal da Cidadania. No STJ CPE Mobile, existem duas formas de acesso, pública e autenticada. Sem a necessidade de login, o usuário pode fazer consulta processual pelo nome das partes, nome do advogado, número da OAB, número do processo ou classe. O aplicativo também permite ao usuário visualizar dados do processo, fases, peticões e decisões. É possível ainda pesquisar a jurisprudência da corte usando os mesmos operadores disponíveis no site do STJ. Outra opção no acesso público é favoritar um processo, facilitando o acompanhamento do trâmite no STJ. Já a navegação no aplicativo com autenticação no sistema, usando o mesmo login de advogado ou de ente público da CPE, as facilidades são ainda maiores. O advogado ou ente público pode enviar documento e processo, realizar o peticionamento, visualizar peças e acompanhar processos. No caso de processos em segredo de justiça, a visualização é possível quando a OAB está nos autos. Clicando no menu Meus Processos, os processos são ordenados de forma cronológica, considerando o último andamento. Da mesma maneira, no menu Minhas Petições, é possível visualizar as petições já impetradas. E no ícone Calendário, o advogado visualiza as datas das sessões de julgamento separadas por cores. A aparência do tema pode ser alterada durante a navegação no STJ CPE Mobile. É só clicar aqui. Caso o usuário não tenha cadastro na central do processo eletrônico do STJ, essa geração de login e senha pode ser feita presencialmente no espaço do advogado do STJ, ou através do certificado digital no site do STJ, na página do sistema da CPE. Em caso de dúvidas, basta clicar no menu Fale Conosco. O usuário será automaticamente direcionado a mandar um e-mail para o informa.processual.stj.jus.br. O STJ CPE Mobile foi desenvolvido pela equipe de servidores do STJ e é encontrado nas lojas de aplicativos Android e Apple. A ferramenta pode ser baixada gratuitamente por qualquer pessoa. Instale o STJ CPE Mobile no seu celular ou tablet e aproveite todas as funcionalidades da CPE com conforto, segurança e rapidez. Faça parte você também do Tribunal da Cidadania na era virtual. CPE Mobile. O STJ sempre com você. O nosso programa está chegando ao fim, mas essa e outras edições do STJ Notícias também estão disponíveis no canal do Tribunal no YouTube. Lá você consegue rever todas as reportagens, além de acessar outros conteúdos bem interessantes. A gente volta semana que vem com novas informações sobre tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Segue a gente, curta e compartilha. Eu agradeço a companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri